Então galera, tô vendo mais um vídeo aqui pra vocês, antes de mais nada, já deixa, já cutuca aí o dedo do like, uma merda de 50 likes, galera, vamos bater essa merda aí pra rodar o dacho Qualquer dúvida aí nos comentários e pra quem não viu os vídeos recente, dá uma olhada aí no canal que tá sensacional, galera Tem vídeos aí, extensão aí, pra você ganhar Bitcoin aí só em ver anúncio, olha só aqui a Traficlar e já aparece aqui, você vai em segundos, já vai ganhar essa tocha de Bitcoin aí Tem os vídeos tutoriais aí na descrição, tem aqui a Swash, que é bem parecido aqui com essa plataforma que eu vou trazer hoje, que é a Ronegain Então, no final eu vou mostrar essa Swash, também aí tem extensões aí que facilitam demais, galera, olha só, pra gente tá pulando, otimizando, ganhando tempo Naqueles short links que a gente faz pra ganhar aí satoshis aí de criptomoedas, então aí isso vai otimizar demais essas extensões que estão aqui instaladas Todas aqui nesse vídeo aqui que tá aí também na descrição e aqui no canal, você vindo em vídeos, é só procurar também que acha Fora também aí a Slice, que é outra extensão aí que é sensacional, tudo que a gente faz aqui dentro, de pesquisa, assistindo vídeos A gente vai ganhar aqui Slice que são convertidas aí em 100 de dólar em satoshis de Bitcoins que a gente recebe aí tanto lá na Paypal Quanto é por Bitcoin você quem vai escolher Então, simplesmente, por exemplo, aqui, ó, se eu pesquisar aqui, ó, é... Perfume Se eu pesquisar aqui perfume, ó, a gente desce, ó, vê que já aparece esses... Essezinho aqui é do Slice, é de anúncios do Slice que a gente tá faturando Então, com isso aí eu já tô ganhando só porque eu tô vendo aí esses anúncios, outro aqui, ó, mais outro aqui Você assistindo vídeos também vai tá ganhando, ó, se eu entrar aqui num próprio vídeo meu pra assistir, por exemplo Você tá assistindo meus vídeos, ó, vai aparecer aqui que você, além de aprender a ganhar conhecimento, vai tá ganhando aqui com o Slice Olha só, 53.2, atualizando 55.2, olha só isso aí, que bacana, galera, também está na descrição e tem um vídeo tutorial aí no nosso canal E hoje vamos estar trazendo, mostrando a vocês aí o Roney Game, que é bem simples, não tem mistério, não tem segredo, ok? Então, olha só, renda passiva sem esforço, galera, com o meu link aí, vocês vão ganhar já 5 doletas grátis, free Só se registrando aí com o meu link que está aí na descrição, olha só, vai ganhar 5 dólares, né, aproximadamente aí, mais de 20 reais Grátis só por se registrar Então, clicou no meu link, vai vir para esta interface aqui, ó, que é só fazer o seu registro, olha só aqui, ó Com o link de referência você vai ganhar 5 doletas, aí vai apertar em Client Now E aí é só fazer o seu registro, colocar e-mail, cria uma senha e vem aqui, ó, em SING UP E aí você vai ganhar aí os seus 5 doletas Então, olha só, você pode ganhar dinheiro só por compartilhar a internet com o Messi a ganhar agora Jeito fácil de receber renda passiva, né, então usa o dinheiro para pagar a assinatura de uma plataforma de stream Liberar conteúdo exclusivo em videogames ou simplesmente ir às compras online Então você vai receber esse dinheiro e vai gastar como quiser Ganhe sem comprometer a segurança Então aí, garante seu tráfego de net, seja usando apenas parceiros confiáveis E o aplicativo nunca pede ou tem acesso ao armazenamento do seu dispositivo Saiba exatamente para que é usada a net, né Depois você começa a usar aí suas dispositivas, agir como torres de observação e ajuda a empresas mundialmente famosas A acessar a web sem ter que se preocupar com restrições baseadas em localização ou censura Então, se você quiser entender mais, tem a sua opção de saber mais Aqui os times de ganho, eu estou só com o meu note aqui conectado, um dispositivo Mas você pode ter aí até 10 dispositivos conectados ao mesmo tempo Quanto mais dispositivo conectado, mais envio de dados, mais ganhos você vai ganhar mais rapidamente Você fazendo aí downloads, baixando aí filmes aí grandes, né Tudo isso vai ajudar a acelerar os seus ganhos Aqui seria uma calculadorazinha de como seriam os seus ganhos Se você compartilhar aqui por dia mais de 5GB, né Ah, vou baixar um filme aqui de 5GB Aí baixou Aí Aqui a entrega de conteúdo diário Quantas horas você vai fazer isso Aqui, de acordo com a quantidade que você vai fazer Você vai aumentando aí, tendo uma estimativa aí de 61 Tudo isso foi completo, né 67 por mês, né Aí a média aqui, que seria aí O mínimo para a gente estar recebendo seria 20 dólares Que eu vou já mostrar a vocês Certo? Aí tem aqui algumas outras informações Que é o que você vai precisar fazer Que é bem simples, ó Eu vou mostrar a vocês aí, ó Primeiramente, olha só Quando vocês fizerem o registro Vocês vão dar de cara aqui com essa interface Que seria aí o seu dashboard A sua tela principal aqui no próprio navegador Você tem acesso às informações Que são bem simples Ó, já estou com 0.54 Aqui, ó O mínimo de pagamento seria 20 dólares Só que Se for aí pelo Paypal Mas tem outra opção agora aqui, galera Que é a Jump Task Com isso A gente vai estar podendo receber aí Qualquer valor aí Se eu não me engano O mínimo 1 dólar Em criptomoeda Então aí A gente vai poder sacar Antes de completar esses 20 dólares Então vai ser muito mais rápido Então mais na frente Eu vou trazer como você faz isso aqui Configurando a sua Metamask, certo? Que é uma carteirita aí Para guardar as cripto E aí, galera Aqui, ó Você vai agora na opção De fazer o download, né? Então você vai baixar O download, ó Você vai apertar aqui para o Windows E aí Quando baixar Você vai escolher a parte Que você quer salvar E vai fazer a instalação Que é bem simples É só confirmar Que você quer fazer a instalação Não tem mistério Não tem segredo E aí Depois disso Que instalou Ele vai ficar Aparecendo aqui para você, né? Que ele está instalado aqui, ó O seu Quanto Quanto que você tem aqui instalado, né? Então olha só Estou com esse aqui instalado Aí aqui ele diz A quantidade de megas Que já foram enviadas Quanto que você já ganhou E aí Ele vai aparecer aqui Na sua setinha, ó Tem uma setinhazinha aqui, ó Vai aparecer o símbolo do Roar Ninguém Você pode apertar com o direito E vai aparecer Essas informações aqui, ó O meu demorou, o quê? Uns 10 minutos Para aparecer essa opção aqui, ó Entrega de conteúdo habilitada Aí vocês Devem aceitar Ligar, né? Deixar aqui ok Vai aparecer aqui Status na filha, né? Porque vai chegar a sua hora Isso aqui vai ajudar Você a estar Ganhando mais, né? Então você vai ganhar mais Com essa opção ativada Então fica Dá uma olhadinha aí Clica com o direito Depois olha Se já apareceu Para você estar Conectando também Certo, galera? Então Você não vai Depois de instalado aí Ele aqui vai ficar aqui Não precisa mais você fazer nada Você pode fechar essa aba aqui, ó Pode fechar Despreocupado Que não vai mais influenciar Em nada Ele vai ficar Gerando aí Só você navegando Pesquisando Fazendo o que você já faz aí Fechadinho aqui Essas abas Que você vai estar Faturando aqui Sem fazer nada No automático Aqui tem as estatísticas Tem aqui as referências Você pode compartilhar O seu link Para referência Você pode ganhar aqui 10% Também aí Indicando os seus amigos Copia E compartilha aí Com os amigos Além de ser Que tem disponível Também para celular Você pode conectar O seu celular Pode conectar aí Vários tipos aí De celulares Android, Mac IOS Linux E também Vocês podem conectar Até 10% Quando você for conectar Em um dispositivo É só logar Com a sua conta Que você registrou Aqui da Run Again E aí vai ficar aparecendo Que aqui você tem Mais de um dispositivo Conectado Ok Então é bem simples Não tem mistério Não tem segredo É top demais Galera Deixem bastante like Que isso ajuda E em breve Eu vou trazer aqui Também Como é que a gente Vai fazer essa troca Para a gente estar fazendo O saque Então vocês já vão ganhar 5 doletras grátis E para encerrar Eu quero deixar também Que tem na descrição Um vídeo de outro Que é parecido Aqui com o Run Again Que a gente vai ganhar Aqui A Swash A gente vai ganhar Swash Também no mesmo procedimento Você vai instalar a extensão E vai deixar ela aqui Quietinha parada Não vai precisar fazer nada Não vai precisar ficar Clicando em nada Só deixa instalada Que ela já vai Gerar rendimentos E olha só Já está gerando aqui Essa moeda Que já está listada E vocês já podem Enviar para a Xen E fazer a sua troca Converter no que você quiser E já vai ganhar 50 Swash Grátis Só para você registrar Com o meu link Então já clica Já ganha na hora Tem um vídeo tutorial Explicando como você faz isso Para receber Já vem para a sua conta Bem interessante Show de bola Galera Deixem bastante like Compartilhem Se inscrevam Ativam esse sininho E falores Galera Valeu